Mais um vídeo com a Unigame, como sempre Que hoje é exatamente, exatamente uma hora da manhã, se não me engano, é uma hora da manhã Tô gravando esse vídeo porque eu gosto muito dos meus dois canais O Fernando Nunes, que é do meu pai, e o meu Carl Rodrigues Pai, eu comecei ontem, dia 26 de janeiro Hoje é dia 27, uma hora da manhã é dia 27, né? Meus vídeos, foi mal, eu não deu pra postar alguns Porque os meus sem querer, eu pus privado Eu não pus normal, eu tinha postado privado Então, foi isso que aconteceu Então gente, meus vídeos vão começar a aparecer agora, né? Com os vídeos públicos Novamente E gente Hoje, é, hoje é terça E hoje eu vou gravar Minecraft Você quer jogar Minecraft? Uma construção fazer, outra pessoa Não tem construção pra fazer Desculpa gente É, hoje eu vou gravar esse vídeo De 20 Só que não, porque ainda já acabou o vídeo Vai ter continuação desse vídeo Muitas longas É, só que vai estar no meu canal Então, gente Então, gente, só queria avisar desse vídeo Se eu logou hoje Mas, ponto Não vou deixar vocês verem Eu bloqueei as imagens Falou gente Só queria falar isso No meu canal Vai estar Os vídeos ricas Falou e Tchau 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 Tchau